Música E ae seus Joe! Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 segredos da POP 110i. Essa minha POP rapaziada, ela é a 2019, ela está mais ou menos com uns 4.200 e pouquinhos KM. Eu ganhei ela no sorteio do Instagram, vou deixar o card aparecendo para vocês. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo, porque hoje eu vou mostrar alguns segredos da POP 110i para vocês rapaziada, que eu não sabia, fiquei sabendo através de outros vídeos e também fiquei sabendo com a moto, entendeu? Pego ela para andar e já descobri os segredos dela rapaziada. Ó, o primeiro segredo que tem nela, entre esses 5 segredos que eu vou mostrar para vocês aqui agora, o primeiro vai ser, acaso você parar ela em algum lugar e a pessoa, tipo, querer roubar a sua moto, em outras motos também dá para fazer rapaziada. O primeiro rapaziada fica aqui. E um defeitinho também, que a Honda já deixou de... Não sei se na BIS tem, mas vou mostrar aqui para vocês, ó, na hora de abrir o banco, ó, não abre, ó. Não abre. Aí, vamos ver se eu vou conseguir abrir com essa outra mão ocupada aqui. Você tem que erguer, apertar a chave e erguer para cima, rapaziada. Para quem não sabe, o banco dela aqui, ó, já tem só o porta-chave. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também que tem porta-capacete. Aqui já é o porta-chave, eu não ando com a chave dela, porque eu carrego minha câmera aqui dentro, a GoPro. Mas, ó, o primeiro segredo é aqui, ó. Está vendo esse fusível aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir abrir, né? Olha lá, rapaziada, ó, um fusível de 15 amperes. Eu vou tirar ele para vocês verem. Aí pode deixar assim, entendeu? Aí você pega o banco, você fecha. Esse é um segredo, o primeiro segredo que tem na Pop 110i. Aí você vem, liga a chave. Olha lá, já não liga nada na moto, ó. Ó, nada, ó. Vamos bater o pedal para vocês verem. Está no neutro, tá? Não liga. Esse já é o primeiro segredo. Aí esse fusível aqui, ó, você já pode pegar ele e guardar na sua carteira. Aí você para numa festa, algum lugar assim que você acha que alguém rouba moto, entendeu? Aí você já guarda na carteira, entendeu? Agora vamos para o segundo, que é um dos que poucas pessoas que tem Pop sabem. Mas vamos colocar de volta ele aqui, rapaziada, o fusível. Eu vou ligar só para vocês verem, entendeu? Pronto, coloquei. E tem uma reserva lá do lado, lá. Vamos ver se vai focar para vocês. Olha o reservinha lá do lado aqui, ó. Beleza? Aí é que nem pouca gente sabe, ela já é uma moto de injeção eletrônica, entendeu? Ela é uma 110. Ó, agora ela vai ligar normal, porque colocou o fusível. Essa já é a dica número um, cara. Se você tem Pop, velho, você acha que alguém pode roubar a sua moto, você trava ela ali embaixo, que eu já vou mostrar aqui para vocês também, aproveitar, entendeu? E já, já, fica no vídeo aí, rapaziada. Vai se inscrevendo no canal para nós ir postando mais vídeos aí, rapaziada, para vocês aí. Vocês se inscrevendo, rapaziada, vocês já me incentivam, entendeu? Para quem não sabe, a Pop, a trava dela é aqui embaixo. Eu coloquei esse negócio na chave aqui, eu não sei se vai dar certo, cara. Não dá sim. Ó, esse é um problema que tem. Você tem que girar para cá, girar de novo o guidão, para depois ela travar. Agora foi, ó. Ó, tá vendo? Aí ela travou. Só que tem esse defeitinho, entendeu? Que você tem que ficar girando o guidão para ela. Aí na hora de destravar, ela destrava normal. Agora, rapaziada, vamos para o segundo. Esse aí vamos colocar como terceiro também. Mas que nem, agora nós vamos para o segundo. Que é o porta-capacete. Que você tem que abrir o banco de novo. Eu não estou falando mal da Pop, entendeu? Mas que nem, isso aqui, ó. É um porta-capacete, cara. Vou pegar o capacete ali só para vocês darem uma olhada, para vocês verem. Já peguei o capacete aqui. Vou prender ele aqui só para vocês verem. Que cabuloso. Eu fiquei sabendo disso aqui, olhando para o manual. Mas que nem, eu já vi outros vídeos também, entendeu? Das pessoas mostrando. Olha lá, ó. Você travou aqui, ó. Aí, ah, mas o cara vai roubar o capacete mesmo assim. Ele vai cortar aqui. E aí, o que ele vai fazer depois? Entendeu? Tem essa vantagem. Você abaixou o banco. Aí, ficou preso. Tenta arrancar esse capacete aqui agora. Você não vai arrancar ele. Você vai ter que cortar ali. Aí você vai roubar um capacete. Ficar sem a presilha dele ali. Aí a polícia te multa. Já leva outro prejuízo. Quase o preço do capacete. E o quinto, rapaziada. É que dá para você também tirar essa borracha aqui, ó. Para mudar o barulho da moto. Eu vou tirar aqui para vocês. Mas antes eu vou ligar ela. Entendeu? Você fala, ah, eu quero um barulho diferente na moto. Dá para você tirar aqui também. Entendeu? Você só puxa aqui, ó. Filtro da minha eu vou ter que trocar, rapaziada. Ele está meio sujinho. Deixa eu pegar lá para vocês verem lá. Olha lá. Está meio sujinho, cara. Eu vou ter que trocar esse filtro. Aí a borracha é essa daqui, ó. Se você quiser guardar ela aqui dentro aqui, ó. Você abre aqui. Deixa ela aí dentro. Eu não carrego chave, rapaziada. Eu não carrego chave dela. Eu vou ligar ela só para vocês darem uma analisada. Olha o barulho que fica. Não fica muito barulho assim. Se você tirar o filtro mesmo, fica, rapaziada. Mas eu não pretendo fazer isso, não. Porque eu não curto, entendeu? Olha lá. Fica um barulho normal na hora que está funcionando, né? Olha agora. O barulho sem filtro, entendeu? Eu tirei esses tempos. Acho que tem uns dois, três dias aí eu tirei. Eu não gostei, rapaziada. Eu não curti. Peguei e coloquei de volta. Ela fica mais um barulho, tipo, silencioso. Porque o escape dela, eu peguei e desmiolei o escape dela, rapaziada. Olha o molecada empinando ali. É, eu não curto empinar, né? Não tem nada contra quem empina também. Mas, rapaziada, esses daí foram os cinco, né? Mas agora vamos colocar mais uma inclusãozinha rapidão nela ali. Um reviewzinho bem rapidão, entendeu? Para quem não sabe, rapaziada, aqui fica a bateria dela, da Pop. Aqui é o filtro, né? Que é aquela borracha lá. Vamos colocá-la rapidão aqui. Ela é meio embaçada para pôr, mas não é que coloca rapidão. Não tem pressa, não. Aí, já colocou já, ó. Já era. Mão na roda. Eu ando com ela, entendeu? Eu não ando sem, não. Aí, aqui é a bomba de gasolina dela, que é a injeção, entendeu? Aqui é o tanque. Vamos abrir aqui para vocês verem. Ele é quatro litros e duzentos ml, rapaziada. Mas dá para andar bastante, hein? Eu baixei esses dias e já está descendo. É porque eu ando para caramba, entendeu? Traz os vídeos aí para vocês aí. Aí, ali já é o porta capacete, igual eu falei, entendeu? Aí, aqui é o filtro. Você tira ali. Tuque. Os parafusinhos aqui, ó. Tira. Belezinha. Tudo legal. A parte de bateria, eu instalei esse coisa dela. O carregador ali, ó. Eu ando com ele de colocar o celular e ele carrega também, rapaziada. É uma mão na roda, rapaziada. Você coloca o celular ali e carrega rapidão, entendeu? Olha lá, já ligou já, ó. Rapaziada, isso carrega rapidão, velho. Você que está em dúvida de colocar aí na moto também. Mão na roda. Aí, esse é o painel dela, igual eu falei, né? Das machas, quatro machas e tal. Ali é o marcador de gasolina, tá? Que a Pop tem marcador de gasolina. Pra quem não sabe ainda, está em dúvida em comprar uma moto. Tá aí, ó. Então, rapaziada, esse é o vídeo. Isso, na verdade, é o quê? É o tipo de um review, entendeu? Fazer um review da Pop e tal. Mostrar tudinho que tem nela. Tudo certinho. Tem muita gente que, às vezes, que nem você está assistindo o vídeo. Você quer comprar uma Pop. Fala, não, vou assistir o vídeo desse cara aí. Ele vai mostrar o que tem na Pop. Aí, você assiste o vídeo, você gosta. Acaba comprando a Pop. É o seu sonho também, às vezes, ter uma Pop. Porque já foi meu sonho, entendeu? Aí, eu acabei comprando outra moto. Aí, deu de eu ganhar essa moto, entendeu? Deus me abençoou, graças a Deus. Mas, é isso aí, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Fui! Non série, I played it in a sense, a fear of discontent. I'm finally facing it all, fearless. 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 Tchau.